Futebolês, oferecimento, em Percel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores? Tem que ser Romaze. Sequife, solução completa para sua frota. Se crede, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet Zero Kilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba sanaltochevrolet. Olá minha gente, muito boa noite. Está no ar o Futebolês, sextou para muita gente. E a partir de agora, todas as informações do futebol aqui na tela da Jangadeiro. Um fim de semana que nós teremos amanhã a equipe do Fortaleza entrando em campo na fria Caxias do Sul. E o Será que recebe, aliás o Será também, né? Aliás, o Será recebe, é verdade, aqui na Arena Caixão a equipe do Havaí. Mas é no domingo, os dois jogos às 18h30. Muita coisa para a gente falar a partir de agora aqui no Futebolês. Está ao vivo para você que está na TV, jogadeiro. E para a galera que também está no YouTube, já vai deixando aquele joinha para fortalecer aqui o canal. Reforçado, esse é o Fortaleza, antes de encarar a equipe do Juventude amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Nada como ter reforços, hein? Para um jogo fora de casa e difícil, como vai ser o de amanhã. Bruno Pacheco, Tinga, Marinho e Breno Lopes. Esses quatro jogadores não puderam enfrentar o Palmeiras. Voltam a ficar à disposição para o jogo de amanhã contra o Juventude. O Fortaleza fica mais forte com os retornos. E na visão do Tite, fica mais forte também depois do empate contra o Palmeiras. Rodada passada. Falando um pouquinho do que passou do jogo contra o Palmeiras, acredito muito que a gente saia muito forte de tudo aquilo que a gente passou. Emocionalmente, a gente teve nosso melhor nível. Como foi falado aqui ontem, o Fortaleza agradece o empate entre Inter e Flamengo na quarta-feira, o jogo atrasado. O Flamengo não venceu e não ultrapassou o Fortaleza na classificação. Amanhã, diante do Juventude, uma vitória tricolor faz o time encostar no Palmeiras. Sobe de 57 para 60 pontos. O Palmeiras tem 61. E só joga na segunda-feira, ou seja, pressão para o time paulista. Mas o Fortaleza tem que vencer o jogo dele contra o Juventude, né, claro? Tiveram uma troca recente de treinador. A gente sabe que isso também é um fato novo, que causa algo novo dentro do grupo. Então, a gente espera fazer o nosso melhor para conseguir os nossos três pontos, que é o nosso principal objetivo. Sim, o Juventude vai de treinador novo, sai Jair Ventura, entra Fábio Matias. Certamente vai mudar o jeito de jogar. Já o Fortaleza não tem nada de troca de treinador. O que muda é a escalação, já que são quatro retornos. Tinga, Pacheco, Breno e Marinho. E o Fortaleza já embarcou para Caxias do Sul, vão fretado. Vão fretado. Boa noite para você, tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Bora falar sobre esse jogo do Fortaleza contra a equipe do Juventude. Jogo importante, as duas equipes ali com objetivos bem diferentes, né? O que você pode falar sobre esse encontro? É curioso, José, é curioso porque o Fortaleza faz uma campanha espetacular no campeonato e isso fica um pouco despercebido, um pouco escondido, por conta de ter perdido um pouco do contato com os líderes, com o Palmeiras e com o Botafogo. Só que aí perde-se um pouco da dimensão do campeonato que o Fortaleza está fazendo. Os retornos são muito importantes, principalmente, na minha opinião, dos dois laterais, do Tinga e do Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco, então, é o lateral esquerdo que dá uma sustentabilidade melhor para a equipe em termos de construção e até mesmo em um jogo em que, por mais que o Juventude não seja um grande time, certamente vai tentar se impor contra o Fortaleza. A necessidade de pontuação é a primeira vez que o Juventude cai depois que o campeonato se estabilizou para a zona de rebaixamento. Uma sequência de derrotas que causou a demissão do Jair Ventura, trazendo a contratação do Fábio Matias, ou seja, aquela última cartada de quem não quer voltar à Série B apenas um ano depois do acesso. Então, o Fortaleza precisa fazer um jogo muito inteligente, mas sabe-se que tem condições de vencer, sim, o Juventude em Caxias, trazer três pontos, como a gente escutou na reportagem do outro ano, encostar um pouco no Palmeiras. O Palmeiras não é só que joga a segunda, ele joga um clássico e tem também um contexto de briga em cima e briga embaixo, porque o Corinthians briga contra o rebaixamento, então vai ter um pouquinho dessa semelhança em relação ao seu adversário. Mas eu acredito, sim, que o Fortaleza pode fazer um jogo de concentração total, como fez, por exemplo, contra o próprio Palmeiras, conseguir, por que não, três pontos. E aí, eu nem falo mais em títulos, sabe, José, eu acho que essa utopia já passou. Mas garantir, por que não, terceiro lugar, maior participação na história dentro do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, bateria a pontuação lá de 2021 e praticamente garantiria sua vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Ô Caio, o Juventude não vai ter Nenê, né, que é um jogador experiente. Nenê foi expulso contra o Flamengo, uma expulsão bizarra, inclusive, né, ele foi conversar com o árbitro, o árbitro, pá, aplicou o cartão vermelho no Nenê, nem contemporizou o Nenê, desfalque para a equipe da Juventude. É um desfalque, é um jogador que não foi tão decisivo dentro dessa Campeonato Juventude na Série A como foi na Série B ano passado, jogador já de 42, 43 anos, mas certamente ele vai ter papel interno na preparação porque é um líder do grupo e é o cara mais vivido, acho que, dos dois times dentro de campo. Então, ele vai fazer muita falta dentro de campo, apesar de não ser mais um jogador titular absoluto de 90 minutos, mas faltando 20, 30 minutos, bola parada, ele podia entrar. De fato, é uma ausência sentida da equipe gaúcha. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rápida pausa com o Caio, daqui a pouco a gente volta para a gente falar sobre o jogo de domingo. Do Ceará. Do Ceará contra a equipe do Havaí, Nari na Caixa Lão, expectativa de grande público também, assim como foram as outras partidas do Alvinegro em casa. Quer um ambiente seguro para você se divertir? Então, vem para a Bet Nacional, uma bet autorizada pelo governo e sabe por quê? Porque a Bet Nacional sempre foi a marca do jogo responsável. É uma bet diferente que sabe respeitar as regras e, principalmente, sabe respeitar você. Por isso, o Brasil inteiro sabe jogo legal. É na Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Galera do YouTube, olha o seguinte, a gente faz intervalo rápido, tá? Então, é hora de você já deixar aquele like, comentar, compartilhar. Se ainda não for inscrito, se inscrever no nosso canal. A gente faz intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais Futebolês. Na Empecel Comercial, você aproveita lustres, pendentes e arandelas com os melhores preços do mercado. Luz, design, tecnologia e muita qualidade com as melhores marcas e iluminação para a sua casa, escritório ou loja. Visite o nosso showroom e confira condições especiais de pagamento. Avenida Washington Soares, 5049 e Avenida Godofredo Maciel, 4040. Quem compara, escolhe Empecel Comercial. No jogo da vida, cada partida é vivida de forma intensa. Na correria do dia a dia, precisamos ter ao nosso lado aqueles que nos garantem qualidade e segurança. Para a Romaze, a segurança da sua casa é coisa séria. Por isso, estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos. Com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada. Porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romaze. Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então a Sequipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Com pasto, urbano, com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Sequipe. Solução completa para a sua frota. Faça um Sequipe Zab. 34444444. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado. É investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É ser atendido sem sofrência. No app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4x de R$ 49,90 sem juros. Pneubrides tomaram 15 a partir de 6x de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br Busque por ofertas de serviços e aproveite. No Trânsito Escolha a Vida. Antes ou depois do jogo, passe no Supermercado Guará. Lá tem uma bega com preços que batem um bolão. Um time de funcionários escalado para te surpreender. Carnes de primeira, frutas e verduras fresquinhas todo dia. E aquele pão quentinho que é goleador. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. Se você está pensando em comprar seu Chevrolet zero quilômetro com preços e condições imperdíveis, então a Sanalto é o seu destino certo. Na Sanalto você encontra veículos novos e seminovos de qualidade e pode até comprar pela venda direta. Nossa oficina tem profissionais especializados para deixar seu Chevrolet sempre novo. Venha hoje mesmo e descubra por que a Sanalto há 50 anos é a sua melhor escolha. Avenida Barão de Estudar, 1630 Aldeota. Domingo! E aí é quase na voz do João Inácio, tá? Domingo o torcedor do Ceará vai dar aquela demonstração de amor incondicional ao clube. Dessa vez no jogo contra o Havaí. E essa mobilização da torcida já conquistou até quem tem pouquíssimo tempo de clube. O zagueiro João Pedro. Mais um encontro entre time e torcida que promete sacudir o Castelão. É bem verdade que outros resultados dessa rodada dificultaram mais a vida do Ceará. E isso afasta muita gente do jogo de domingo. Mesmo assim vai estar cheio o Castelão. O torcedor vai chegar junto. Tenho certeza que eles vão estar com a gente, independente de se vai estar 30, 40, mil, 50, que seja. Eles vão estar com a gente e a gente também vai estar correspondendo dentro de campo. O zagueiro João Pedro, o Tchoca, tomou conta da zaga. Teve uma primeira chance contra o Novo Horizontino, depois uma segunda chance contra o Esporte e a partir daí não saiu mais da equipe. São seis jogos do João Pedro Tchoca com a camisa do Ceará e o retrospecto é positivo. Nesses seis jogos, quatro vitórias e duas derrotas. Quando a oportunidade apareceu, todo mundo fala de estar preparado, você não sabe a hora que vai aparecer a oportunidade. Graças a Deus eu pude estar preparado e correspondi bem. Bom, no Instagram do Futebolês tem lá as combinações que o Ceará precisa, os cenários que o Ceará precisa para conseguir o, nesse momento, improvável acesso. Nosso objetivo é quatro jogos, quatro vitórias, independente do adversário, se eles vão ganhar, se eles vão perder. A gente vai fazer nossa parte, tentar somar o máximo possível. Quando acabar o campeonato a gente vai ver. Ceará e Havaí, domingo, seis e meia da noite. Arena Castelão. Antes de qualquer outro resultado, é fazer o devir de casa. Antes de a gente falar sobre esse Ceará e Havaí, deixa eu dar uma super dica para você que está acompanhando aqui o Futebolês. Hoje é sexta-feira, né? A galera vai para os barzinhos e tal. Gente, começou ontem o festival Bar em Bar e vai até o dia 17, então tem tempo de sobra, até o 17 de novembro. E aí os amantes da boa gastronomia de boteco, que é uma delícia, né? Tem um motivo especial, um ótimo motivo para preparar aí seu tour e visitar as casas participantes. Aqui no Ceará, gente, são mais de 70. Aqui em Fortaleza, no Cariri, lá em Barbalha, Calcaia, Crato, Eusébio, Juazeiro do Norte, Maracanau e em Paracuru. O evento, esse evento que tem mais de 18 anos, promovido pela Brasel. Então está convidando todo mundo para viver essa experiência durante os próximos dias, tá? O que não falta é criatividade na preparação dos petiscos. E olha, se você quiser mais detalhes sobre os participantes, ofertas especiais, consulte o site, tá? Barembar.com.br Esse aqui é achadinho de camarão do Boêmios. É uma das várias, tá? Então, ó, até o dia 17, vai lá no site, barembar.com.br E até o dia 17, esse grande evento aqui na cidade de Fortaleza, se fosse você, não perderia, tá? Eu sou suspeito para falar, mas aproveita essa sexta-feira, sábado e domingo, para chamar sua galera e fazer esse tour pela cidade. Com 46 pontos e na 11ª colocação, o Havaí enfrenta o Ceará já no clima de férias. A direção do Havaí já deu férias para alguns jogadores, né? E esses jogadores não enfrentam a equipe do Ceará. O Havaí que não tem mais chance de acesso, tampouco de rebaixamento. Então o Havaí caiu, tá no modo férias e o Ceará tem que aproveitar. É verdade, isso é um movimento natural dos últimos anos, né? Do pontos corridos, principalmente a Série B, porque você obriga para subir e obriga para o acesso. Não tem nada no meio do caminho, não tem nenhum prêmio de consolação, é uma divisão de acesso. Não é quando é na Série A, que aquele time não tem mais chance de libertadores, mas belice com a vaga na Sul-Americana. Então ele tem outros objetivos, não só esportivos, porém que também financeiros. Então é muito natural que exija esse movimento. Na próxima rodada, certamente, o Havaí já vai estar com mais desfalques ainda. O Ceará viveu dessa forma ano passado, não sei se você se lembra. Não, aos poucos os jogadores foram saindo. Quando o Ceará chegou nessa posição de estabilidade, é que nem brigaria em cima, nem brigaria embaixo. Então, hora do Ceará, de 2024, aproveitar. Embora eu ache que o Ceará seria favorito contra o Havaí, interaço, tá? O Ceará vive, talvez, o seu melhor momento na competição. A gente discute e é por que o Ceará não está mais próximo do G4 ou até mesmo dentro dele. O fato de nunca ter dado aquele pulo do gato, vencer uma terceira partida seguida. E também o começo caldicante na competição. Mas o segundo turno do Ceará, e essa última parte, é muito bom. É bom? É muito regular, é muito bom. E dentro de casa, e isso vem desde a fase Wagner Mancini, tem que ser dito, o Ceará ter conseguido sempre passar por cima dos seus rivais que estão atrás dele da competição. A questão, pra mim, mais em termos motivacionais, é não se deixar abalar pros resultados que podem acontecer no sábado, por exemplo. Novo Horizontino ganhar, e aí sentir o baque da pancada. O Ceará tem que fazer o dele. Depois, olha o que aconteceu na rodada. Abraço, hein? Outro amigo. Bora pro evento, bar e bar. Você que gosta, né? Ah, né, já veio. São o quê? Sete e meia, mais ou menos? Tem até de 17 de novembro. Não, mas eu vou começar hoje. Bora falar sobre... Valeu, Caio. Bora falar sobre Sul-Americana. Ontem aqui, com exclusividade na TV Jangadeira, você acompanhou a derrota do Corinthians, né? O Corinthians até saiu na frente. Memphis, passe de calcanhar pro Ion Alberto fazer 1x0 pro Timão. Lá em Avejaneda, lá no El Cilindro, 1x0 pro Corinthians. Aí tava dando uma final brasileira. Só que aí, Quintero, é um colobiano gordinho, joga uma bola redonda, viu? Faz de pênalti pro Racing, empata o jogo. E aí, cinco minutos depois, numa bobeira do Corinthians, o próprio Quintero vai fazer 2x1 pra cá, que levou a equipe do Racing a uma final de Sul-Americana. Então, teremos Brasil e Argentina. Teremos Cruzeiro e Racing na final da Copa Sul-Americana. Teremos um baita jogo, hein? Cruzeiro e Racing. Muita história os dois, inclusive. Gente, ó, Toto Leque, que nesse domingo, vem com carrão e dinheirão, que vão encher a sua garagem. E o seu bolso também, então se liga, são mais de 340 mil reais em prêmios. Aqui, ó, aqui no Rufino, ó. Primeiro prêmio, você concorre a um Tracker mais 100 mil reais, isso é pra começar. E 30 mil do prêmio extra, tá? No segundo prêmio, tem 10 mil reais, esperando por você, mais 10 mil do prêmio extra. Quer mais? Então, toma. No terceiro prêmio, 10 mil reais, mais 10 mil no prêmio extra. Marcou só 19 bolas? Também leva. Na bolada da sorte, tem 10 mil reais para o primeiro prêmio, 5 mil pro segundo, 5 mil pro terceiro. Armou, ganhou. Achou pouco? Então, tem ainda 15 prêmios de 2 mil reais no giro da sorte. E aqui, ó, é prêmio de verdade, tá? Não tem pra enrolação, não. Carro é zero e carro zero é só Totolec. Todo mundo sabe que no Totolec é carro zero de verdade. Então, compre já as suas cartelas, são muitas chances de ganhar. A maior premiação do Ceará é o Totolec que dá. Isso aqui é minha, tá? Minha cartela aqui, dá sorte. Bora para os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro aqui na tela, pra você acompanhar, ó. 32ª rodada, Fluminense e Grêmio, Red Bull e Cuiabá. Atlético-Parnense e Vitória. Temos clássico, Corinthians e Palmeiras. No sábado, Fortaleza visita a equipe do Juventude, a gente já estocou. Inter e Criciúma. Bahia, lá na terça-feira já, né? Bahia e São Paulo. Botafogo e Vasco. Na quarta-feira, essa rodada só será concluída na quarta-feira. Baita jogo, hein? Cruzeiro e Flamengo. Atlético-Goianiense e Mineiro. Na Série B, o Ceará joga no domingo às 18h30, mas tem Santos e Vila, Goiás e Guarani, Chape e Novo Horizonte, no Ceará de olho nesse jogo. Operário e Esporte, baita jogo também. Enfim, é reta final de Série B de Campeonato Brasileiro. Termina lá na terça-feira com Mirassol e Coritiba. E também interessa demais a equipe do Ceará. Beijo a todo mundo. Aproveitem o fim de semana. A gente se volta a se falar na segunda-feira, mas no fim de semana tem transmissão na Band News FM, nas nossas redes sociais a todo momento tem informação para você. Tchau, bom fim de semana. Até segunda. Futebolês, oferecimento. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores? Tem que ser Romaze. Sequife, solução completa para sua frota. Se crede, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet.